E aí, gente, tudo bem com vocês? Alcira aqui, Quintal da Zizi. Então, meu povo, hoje o tema principal vai ser o sorteio. E o escolhido da vez, ou os escolhidos, foram os cróton. Tá, gente? Por que o sorteio, Zizi? É uma forma de agradecimento, né? O canal está fazendo um ano, um ano, né? Que a gente começou a postar vídeo no canal. E como forma de gratidão, a gente decidiu aqui, então, está enviando uns presentinhos pra vocês. Como eu sei que a maioria de vocês, assim como eu, né, gente? Pelo menos nos comentários são muitos dos meus inscritos e inscritas que amam os crótons. Então, os crótons. Eu escolhi aqui, junto com a Letícia, quatro mudinhas que eu tinha já aqui disponíveis pra poder mandar pro abençoado ou abençoada que vai ganhar esse sorteio. Eu gostaria, na verdade, de mandar pra todos, né? Mas as condições não dá, assim, por causa da questão do frete. Então, um de vocês aí que comentar no vídeo de hoje, falar assim, Zizi, eu quero, e falar a cidade, vai ter a chance, a oportunidade de ganhar essa linda planta. Inclusive, teve uma menina que falou comigo essa semana, assim, eu não entendi ainda a questão do beliscão, mas a maioria de vocês já entenderam. Muitas aí têm mandado pra mim fotos dos seus crótons, falado que têm aprendido a lidar com eles, graças a Deus. E é o primeiro vídeo lá, que acho que foi o terceiro vídeo que eu postei no canal, o ano passado, gente. Foi um vídeo, assim, que me abençoou muito, porque teve muitas visualizações. E foi através desse primeiro vídeo dos crótons que eu postei no canal. Dura igual uma pedra, tá, meu povo? Muito apreensiva, né? Coisa de quem está, assim, começando. Claro que a gente continua aprendendo, porque a vida é um eterno aprendizado, mas a Zizi agora tá mais soltinha, né? Conversa com vocês, assim, com um pouco mais de liberdade. A Letícia vai encostar aqui pra eu mostrar pra vocês quais são os bonitões que o abençoado, o abençoada vai receber aí. Então, tem esse aqui, que ele é bem bonito. Como ele estava enraizando na sombra, ele perdeu um pouco a cor, mas no sol pleno ele fica essa mistura aqui, gente. Ele é bem bonito. Então, esse é um deles. Lembrando você, gente, que eu não vou mandar nesses vasos grandes e pesados. Se eu for mandar em um vasinho, vai ser num vasinho menor, com as raízes bem hidratadas com esfagno, o musgo, né, que algumas pessoas conhecem. A gente vai arrumar um jeito de mandar, assim, bem embaladinho, pra chegar bem bonito pra vocês, independente de onde você mora. Se mora no norte, no nordeste, no sudeste, no sul ou no centro-oeste, não importa a região. O importante é que você vai receber sua plantinha aí, né? A Letícia vai mostrar esse outro bonitão aqui também. Que vai ser tudo pra mesma pessoa, tá, gente? Assim como a Zizi tem 13 crótons aqui diferentes, De repente, de repente, no futuro, a gente separa mais umas quatro mudinhas e faz um outro sorteio no futuro, tá? Mas agora, no momento, o abençoado e o abençoada vão receber essas quatro que estão aqui, ó. Essa é outra bonitona. Não tá tão grande, tá, gente? Mas, assim, eles crescem, meu povo. Eu costumo dizer que as plantas, elas nos ensinam a ter paciência, né? O próprio Jesus, ele falou, né, através do apóstolo Tiago, né, no capítulo de número 5 de Tiago, ele diz lá que nós temos que ter paciência, né, e esperar como o lavrador que joga a semente na terra e espera a chuva temporã e serode até que venha o crescimento da semente que ela dá aos seus frutos. Então, as plantas são assim. Então, Deus, todos os dias, nos ensina e nos manda a exercer a paciência. Então, mandando essas plantinhas pra vocês, ainda que não estão grandonas, mas elas vão crescer porque os crótons, eles nem demoram tanto assim pra crescer. E se você cuidar dele direitinho, molhar, porque ele gosta de água, tá? É uma planta de sol pleno, fica muito bem no sol pleno, gosta de água. Os meus eu rego todo dia porque fica em vasos, né? Às vezes no chão até suporta mais tempo, mas no vaso tem que regar. Então, se você cuidar dele direitinho, rapidinho você vai ter um lindo crota, ele vai crescer muito rápido. Outro que eu vou mandar pra vocês, que a Munda é bem jovenzinha, mas que todo mundo fala que quer, é esse aqui em formato de aspiral, ó. Ele não tá aqui na cor dele, que ele fica, que ele fica bem vermelho, porque ele tava na sombra também, como eu disse, enraizando. Quando eu podo, a Letícia tá me mostrando ali, eu já vou mostrar pra vocês. Quando eu podo eles, que eu planto, eu sempre tô dizendo pra pessoa, põe pra enraizar na sombra. Não ponha pra enraizar no sol, porque corre o risco de morrer. Todos esses aqui, ó, foram enraizados na sombra e depois eu trago eles pro sol pleno. Vou mostrar pra vocês aqui os que eu tenho. Esses aqui são os menores, tá vendo? Boa parte dos meus crotos vieram pequenininhos, assim como vocês podem ver. Nenhum aqui, gente, foi comprado. Por isso a Zizi quer compartilhar com vocês aí também, né? Fazer esse carinho de vocês ganharem, sabe? Esses aqui, porque todos esses, a Letícia vai continuar mostrando aqui. Esse aqui, ó, alguém vai receber dele, porque aquela muda lá é resultado da poda desse aqui. Esse aqui, eu ganhei também, não tem muito tempo. Eu ainda não tenho muda dele, mas eu vou fazer. Esse aqui, eu tenho bastante muda dele, mas ele é bem comum. Esse tem bastante. Quem sabe eu não coloco um galinho desse aqui junto, né? Se a pessoa que ganhar falar que não tem o Brasileirinho, eu vou mandar uma mudinha também do Brasileirinho, porque eu tenho bastante dele aqui, tá? Então a Letícia tá aqui lembrando bem. Se você falar assim, Zizi, eu ganhei esses aí, mas o Brasileirinho, que é muito comum, eu não tenho? Pois eu vou mandar uma mudinha em vez de quatro. Então vai ser cinco mudinhas. Você já vai começar de cara a sua coleção de croto. Esse aqui também, ó, esse bonito aqui, eu tenho mudas pequenininhas dele ainda, mas é bem bonito esse. Esse aqui, tá ainda ali no sorteio, meu povo, olha que coisa mais linda que ele fica, olha aqui. Aqui. Então, quem for o abençoado vai ganhar um desse. E hoje, como eu disse, teve uma inscrita que falou assim, não entendi a questão do beliscão. Era um galho só, na medida que eu fui cortando, como tá aqui, ó, ele foi beliscado, foi beliscado. O que que aconteceu? Nasceu essas quatro hastes aqui em volta do beliscão, gente. Ó, você corta o olho dele aqui, faz uma poda, né? Esse aqui foi a mesma coisa, era um galho que eu fui cortando, gente. Aqui, ó, esse aqui é um galho separado, mostra aqui, lê. Que vieram vários galhinhos, tá vendo? De um galho só. Na medida que você vai picotando... A Letícia tá mandando eu beliscar, beliscar isso, gente. Ó, vocês vêm aqui por cima. É, a Letícia tá mandando eu beliscar aqui, ó. Ok. Você vem aqui por cima, ó. Vai fazendo isso, ó. De todos, ó, vem mais, ó. Você vai, ó, fazendo assim, ó. Tirando as pontinhas. Você pode pegar essas plantinhas, que as mudinhas que vocês estão ganhando, são das pontinhas que eu vou enterrando, ó. Vai tirando as pontinhas, ó. Tá vendo? E ele vai ficando com esse formato arredondado. Olha que coisa linda que tá. Esse aqui é outro que vocês vão ganhar. Também esse aqui tá entrando no sorteio, tá vendo? Ele foi podado. Agora que ele tá mudando de cor. É, agora que ele tá mudando de cor, porque as partes de baixo estão mais coloridas. Mostra aqui, lê. Uma parte de baixo dele aqui é um pouco mais colorida, ó. É, depois ele vai ficando mais vermelhado. Ele vai mudando de cor. Esse aspiralzinha, que lindo, maravilhoso. Eu estou mandando uma mudinha pra quem dizer, Zizi, eu quero. Tem que comentar nesse vídeo, gente. Vai ser no próximo sábado, às 16 horas. É, dia 8, a live, 16 horas. Dia 8 do 4 de 2023. Nós vamos fazer uma live que vai ser ao vivo, sorteio. E nessa live, vocês vão receber os quatro crótons. Nós vamos saber quem é o ganhador. Se esse ganhador falar comigo que não tem o brasileirinho, eu vou mandar, em vez de quatro, eu vou mandar cinco crótons. Lembrando que não são mudas muito grandes, tá, meu povo. Porque tem toda uma questão de logística, do frete, que não é barato. E como a gente não está fazendo excepção de estado, acepção de estado, né? Não importa de onde você é, sua plantinha vai, independente de qualquer coisa. O frete, quem vai pagar o frete? Somos nós, né? A Zizi vai mandar pra você sem custo algum, né? Você vai receber aí sua plantinha sem despesa nenhuma. E eu acredito que você vai ficar muito feliz por receber esse presente simbólico, tá? É simbólico. É só pra você ter aí com você um pedacinho do quintal da Zizi com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com toda a minha gratidão. Porque nós já estamos aí quase chegando a 23 mil inscritos, né? Quando o canal vai estar fazendo um ano, dia 8. Dia 8 é o dia de aniversário do canal, quintal da Zizi, assim, vídeo oficial mesmo, foi postado dia 8. E então, em forma de gratidão e comemorando um ano do canal, a gente vai estar mandando pra vocês de presente. Vai continuar o Sortezi? Vai! Nós vamos fazer uma enquete no Instagram, por isso que é importante vocês me seguirem lá no Instagram. Nós vamos fazer uma enquete de três plantas lá pra vocês escolherem qual a que você gostaria de ganhar. A que tiver mais pedidos lá, a gente vai colocar no próximo sorteio, tá? Vocês vão ver que tem plantas lindas aqui, tá, gente? Eu vou escolher a deda, assim, três tipos de plantas bem bonitas pra vocês escolherem lá no próximo sorteio do mês que vem, pra vocês estar ganhando uma delas, tá bom? Então, os sorteios vão continuar. Enquanto a Zizi tiver como fazer mudinha aqui, tá? E condição, né, gente? Vai me abençoando aí, meu povo. Vai compartilhando os vídeos, vai dando joinha, vai mandando pras pessoas que vocês conhecem, que aí o canal vai crescendo, né? Vai melhorando aqui pra Zizi, e aí eu vou ter condição de estar mandando pra vocês as plantinhas aí, onde vocês moram, né? Ah, tem mais aqui, olha outro lindão aqui também, ó, tá vendo? Esse aqui, eu fiz muda dele agora há pouco tempo, daqui uns dias eu vou ter mudinhas dele maiorzinha, tem ali já enraizando. Esse lindão também eu coloquei pra enraizar, pra também, quem sabe, daqui mais um tempo, como eu disse, fazer outro sorteio e mandar esses outros pra vocês aí. Mas não deixem de comentar, não deixem de compartilhar, se não é inscrito, se inscreva, porque é pros inscritos, tá, gente? Isso aqui é pras pessoas que têm com todo carinho e amor se inscrevido aí no canal, comentado, compartilhado. E assim, gente, a gente lê todos os comentários, sabe? E eu realmente, eu fico muito emocionada, muito tocada com vocês, com o carinho de vocês comigo, sabe? Eu nem imaginava, sabe? Então, assim, é por isso o sorteio, sabe? É como forma de gratidão, tá? Talvez vocês tenham aí até os mesmos crótons, mas esses aqui vai, assim, em forma de carinho da Zizi pra vocês. E do quintal, então você vai ter aí no seu quintal um pedacinho do meu quintal. Quando vocês olharem as plantinhas aí, você vai falar assim, ó, esse aqui, veio lá do quintal da Zizi. Inclusive a Miria, a que ganhou o primeiro sorteio, eu postei no Instagram, tá, gente? Nós postamos lá, que ela recebeu, demorou um pouquinho, porque o Correio avacalhou um pouquinho com a gente na questão da entrega, demorou um pouquinho, mas ela disse que a plantinha chegou bem, que ela plantou, e quando ela tiver maiorzinha, ela vai pôr num vaso maior, e eu vou estar compartilhando aqui com vocês, porque a gente mostra, tá, gente? Nós somos pessoas sérias, se a gente falou, tá falado, porque a Bíblia diz que é sim, sim, não, não, né? O que passar disso não vem da parte de Deus. Então, a gente tá fazendo uma coisa na simplicidade, mas um negócio que funciona. Então, vocês vão receber, eu vou chegar pra lá de novo, porque tem muitos abraços, a Letícia vai mostrando as belezuras. Comecem a ler da fileira das belezuras aí, pessoal, vê. A Letícia vai mostrando aí, ó, os bonitões, que eu sou suspeita de falar deles, gente, porque eu acho todos lindos, né? Esse aqui, por exemplo, é um aspiral amarelo, tá, gente? Esse aqui eu ganhei há pouco tempo, vou até levantar ele aqui e ler, tá? Vou mostrar pras meninas, que esse aqui eu tenho o aspiral vermelho e agora há poucos dias eu ganhei essa mudinha pequenininha do aspiral amarelo, tá vendo? Ainda tem alguns ainda que eu quero ganhar, tá, gente? Que eu vou ganhar, sabe? Acredite, tá? Porque é bom demais ganhar presente, ganhar mudinhas. Como eu já falei com vocês várias vezes, em vários vídeos de cróton, que tem aí uma lista de vídeos de cróton, tá? Tem vários, tá? Eu ensinando como eu faço pra propagar, como é que eu planto, como é que eu cuido, tem vários aí, vários vídeos. Então, vejam aí os vídeos da Zizi, se vocês ainda não assistiram. E agora tem abraços, abraços, assim, com muito carinho. Eu quero mandar o primeiro abraço de hoje pra Déia e sua filha Raíssa, de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Feliz aniversário de Déia. É, sábado, foi o aniversário de Déia. Déia, um grande abraço pra você, meu povo da Bahia, meu povo querido, que eu amo. Gente, beijo, Déia. Beijo, feliz aniversário, querida. Tá bem? Tem a Déia, é de Bom Jesus da Lapa, tá, meu povo? A Miriam Pellisson, de Maringá, Paraná. A Miriam, outra querida, que tem acompanhado o canal Quintal da Zizi. A Cristina Betta, de Porciocula, é isso, Leia? Rio de Janeiro. Tem muitos inscritos queridos do Rio de Janeiro. Tem a Andréia Rasmini, que disse que já tá conseguindo fazer a coleção dela de cróton. Ela ama os crótonos. Comenta aí, querida. Vai que você ganha mais alguns aí pra sua coleção. Beijo pra você, Andréia. Então, eu quero mandar um abraço também pra Sol, né? Solimar, mas a gente chama carinhosamente de Sol. Ela e o Genésio, de Chapadinha, Teresina Piauí. Só um grande abraço pra você, que Jesus te abençoou. Também quero mandar um abraço pra Nailta. Nailta Viana, de São Francisco, Minas Gerais, meu estado querido, Minas Gerais. Também eu quero mandar um abraço pra Rosani Matos, Itapuruçu, Maricá, Rio de Janeiro. Me mandou mensagem no Instagram. Querida, beijo, que Jesus te abençoe. Muito obrigada aí pelo carinho. Também a Inê Silva, do Acre. Pessoal do Acre, um grande abraço. Erivânia Maria, de Arapiraca, Alagoas. Erivânia, uma querida, sabe? Ela tem sempre comentado e compartilhado os vídeos da Zizi pra muita gente. Tem me abençoado. Um carinho, assim, com a Zizi. Muito obrigada, tá, Erivânia? Que Jesus te abençoe muito. Quem mais? A Zeneide Ruiz, de Manaus, Amazonas. Zeneide, muito obrigada aí pelo carinho. Quero mandar um abraço também pra Anete Batista e seu esposo, Tarsisi, de Calcaia, no Ceará. Também tem a Maurícia Silva, de Calcaia. Cheiro, viu, Maurícia? Pessoal de Calcaia, no Ceará, um cheiro. Porque vocês falam desse jeito aí, né? Tem umas que falam assim, Zizi, a gente não manda beijo, não. Aqui a gente manda cheiro, ó. Então, cheiro. Beijo da Zizi também pra vocês aí. Também eu quero mandar um abraço carinhoso pra Neide Maria, de Brasília, Distrito Federal. Neide, um grande abraço pra você. Muito obrigada pelo carinho. Também a Ruth Melo, de Vila Velha, Espírito Santo. É outra querida que me segue aí também no Estado do Espírito Santo, aqui pertinho de mim, né? Tá bem pertinho da Zizi. Também a Ruth Cabral e Célia Plantas, de Goiânia. Goiás, queridas, beijo pra vocês. Também a Zizi e a Zaneide. Davi e sua mãe Bruna. Catiane Rodrigues, Rosilene e todos os inscritos de São Luís do Maranhão. Esse estado maravilhoso, são vários, gente. Gostaria de mandar um abraço para todos os meus inscritos do Maranhão, mas é difícil. Mas aí, um abraço pra vocês aí. Davi, lindo, ó. Beijo da Tia Zizi pra você. Também a Adriana Cristina, de Cuiabá, Mato Grosso. Elbe, de Dourados, de Mato Grosso do Sul. Elbe é outro querido que tá sempre comentando também, compartilhando. Cleia, de Boca Nova, Pará. Pessoal do Pará, um grande abraço. Cleia, um grande abraço, querida. Também a Célia Souza, de João Pessoa, Paraíba. Pessoal da Paraíba, que segue a Zizi. Um grande abraço. Também a Lenice Gregório, de Altoni, no Paraná. Lenice, querida, beijo pra você. Josselma, de Paranatamar. É isso? Paranatamar. Pernambuco. Pessoal do Pernambuco, Josselma, beijo, querida. Abraço da Zizi. Miralva e Michele, do estado do Rio de Janeiro. Outras queridas que me seguem aí há muito tempo. Eliane, da cidade de Afonso Bezerra, Rio Grande do Norte. Abraço pra você, Eliane. Também a Cleci Chagas, de Ijuí, Rio Grande do Sul. Cleci, beijo, querida. Obrigada pelo carinho. Auxiliadora Franco, de Porto Velho, Rondônia. Hoje a lista tá extensa, meu povo. Pessoal de Rondônia, um grande abraço. Lizete, de Jaraguá do Sul. Santa Catarina, Lizete, um grande abraço. Miriam Campos, que foi a ganhadora do último sorteio, que mora em Guarulhos, São Paulo. Miriam, um grande abraço pra você. O Edna, de Itabaianinha. Sergipe, o Edna, um grande abraço. E Cleonice, a Cleo, lá do Tocantins. Cleonice, beijo. Todos vocês aí se sintam abraçados. Que Jesus abençoe, tá? Que você seja contemplado. Azizi, qualquer um de vocês, de qualquer lugar, que ganhar, eu vou ficar muito feliz. E se você não ganhar, né, dessa vez, no próximo sábado, não desanime, porque vai ter outros sorteios. Certamente você pode ser a ganhadora dos próximos, tá bom? Ou o ganhador, tá bom? Então é isso, ó. Quero também mandar um beijo pro Kennedy. O Kennedy também tem canal, tá, gente? O Kennedy é de Salvador, Bahia. Kennedy, beijo pra você. Muito obrigada, tá, querido? Pelo carinho. Que Jesus abençoe. Gente, comenta muito aí. Vocês têm que comentar, gente, porque o aplicativo só vai sortear o nome de quem deixar o comentário. Não é no Instagram, não. Esses comentários têm que ser no YouTube, tá? Vocês têm que comentar aqui no YouTube. Falar aqui, nesse vídeo aqui, ó, que a gente tá mostrando aqui os presentes que vocês vão ganhar. Comentais, Zizi, eu quero. Falar a cidade, tá? E no dia da live vai ficar o número de telefone pra vocês entrarem em contato com a gente. Tá bom? E é isso, ó. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. Que Jesus abençoe a vida de vocês, dando a cura, operando o milagre, abrindo as portas, tá? Fazendo aquilo que vocês necessitam. E é isso. Beijos, Zizi. Fiquem com Deus. Beijos. Beijos.